Simbora meus amigos para mais um vídeo e agora estamos na perimetral sul a perimetral que interliga BR-101 até Moçumago e cortam os bairros para não ter que rodear pelo Almeidão para quem vem de Recife. Recife está nas proximidades até para livrar o trânsito mesmo. Então a gente vai estar indo da perimetral e vai ver como é que está o bairro de Valentina também, o bairro da Zona Sul. Estou mostrando em tempo real como está nossa cidade no dia de hoje. Esse acesso aqui é onde passa os 118 ônibus que vem do centro. Da cidade até o bairro de Valentina. Esses locais aqui quando chove fica bastante água. Aqui onde a gente vai passar agora acumula bastante água aqui. Essa baixa aqui acumula bastante água. Aqui onde a gente está passando já é Gramamo e do lado Pranauto Boa Esperança. Aqui mais na frente a gente vai ter o Detran. A nova unidade do Detran foi recentemente construída. Cerca de 2, 3 anos atrás. Então aqui a nossa esquerda a gente tem o Detran. A região da花 queacear para a gente tem que pagar as cabutas. A região daquela chora é normal. Antes de voltar para a gente ainda tem que pagar as cabutas para a gente. A região da casa que fica na cidade para a gente ir lá. Você tem que pagar as cabutas para a gente ir lá para a gente ir lá. Essa principal aqui Ela vai interligar A O girador Onde tem as farmácias E A principal do Valentina Onde interliga ali O hospital Fundação Brantesco Esses bairros da Zona Sul São Uns bairros bons Só que tem que ter transporte Senão Fica difícil de se locomover Antigamente Nesses bairros O que era ruim Era serviço de internet Mas hoje em dia Mudou bastante Porque Qualquer operadora Que você quiser agora Passa na sua rua E sem contar que Os locais mais Acessíveis Para adquirir um imóvel Para o lado da Zona Sul Porque Se for para o lado De bancários Mangabeira É bem mais caro Aí o poder aquisitivo Não Dá certo Não Esse é o girador Das farmácias E essa aqui É o principal É Onde tem O hospital Tem Bem mais A escola Celestina Onde tem Onde tem Essa localidade aqui também Quando chove Fica bastante água acumulada Essa parte aqui E lá na frente Perto do campo da Marquise Também acumula bastante água E outro ponto que deixa bem acumulativo de água É lá Ali na descida da rua do Jarro Onde pega ali Frente ao Parque Cowboy O antigo Parque Cowboy, agora é condomínio de Cowboy Ali quando está chovendo Nem vá por ali porque Se passar fica Que é água demais ali Parece um rio O trânsito de carro está bem tranquilo aqui hoje Aqui é o Mercado Público de Valentina Então A feira do Mercado Público aqui de Valentina É todo sábado Aqui onde fica o Saturno Um bar bem conhecido Aqui no Valentina Essa parte aqui é a parte mais Que eu acho mais bonita do Valentina Eu comparo isso aqui como o centro mesmo do bairro Que é o local Mais chamativo do bairro Aqui a gente está próximo ao supermercado União Que é nessa baixinha aqui Onde quando chove Fica bastante água aqui E não é aconselhado passar não Porque corre muito risco de ficar o carro Se ficar o prejuízo é grande Tem muitas policlínicas Oficinas de motos Supermercados Loterias E aqui Onde vai ser a A nova integração Era o campo da Marquisa O campo vai ficar por trás Uma quadrazinha E na frente aqui vai ser a integração Vai ter ligado todos os ônibus que vem Que passa pela região sul aqui Fica todos integrados Vai ficar muito bom quando terminar O que era pra ter terminado isso aqui É porque os prefeitos Vêm só com enrolação Aqui na frente já Já é o cowboy E aqui na frente A gente vai ter a igreja matriz Vai rodear E vai sair lá na Perimetral novamente Tem academia nesse prédio alto É academia 3 A igreja matriz De lado da pracinha Esse acesso aqui A direita Eu chamo essa rua De acesso da rua dos galetos Aí esse acesso aqui É que dá acesso também Pra o bairro Moçomagro Essa avenida aqui quando dá final de semana Tem muitos pontos de galeta aqui Os comerciantes Passando pra vender Aqui é a esquerda Dá acesso A O sonho meu Que é Paratíbe E a direita aqui A gente dá acesso A perimetral E ao bairro De Moçomagro E é isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês tenham gostado E é isso aí Em breve Postaremos mais vídeos Sobre Nossa cidade Aqui já é o girador Da perimetral Aqui é onde volta Tudo Novamente